Anderson Silva e Tito Ortiz se enfrentaram no boxe e o Anderson Silva confirmou o grande favoritismo que ele tinha nas bolsas de apostas. Ele venceu a luta no primeiro round de forma muito rápida e por nocaute, um belo nocaute. Basicamente, a luta aconteceu com o Tito Ortiz indo para cima do Anderson, tentando encurralar. O Anderson chegou a ficar próximo das cordas, chegou a ficar ali no canto, no corner. O Tito Ortiz lançou alguns golpes curtos, alguns cruzados e tal, com força, achando que aquilo ali já era uma grande vantagem. Tipo, vou bater, vou derrubar, vou nocautear. E o Anderson, que é um bom boxeador, ficou ali na calma com a guarda alta, se mexendo, se esquivando de alguns golpes, só esperando o momento do Tito Ortiz estar exposto, conectou um belo cruzado. O Tito Ortiz sentiu, tomou mais um ou dois golpes e caiu de cara no chão. O árbitro nem precisou pensar muito, interrompeu a luta, porque o Tito Ortiz ficou apagado ali. Então, não teve contagem, o Tito Ortiz não conseguiu levantar para continuar, nem nada. Então, foi uma luta muito rápida. Uma pena, porque, de um lado, eu queria assistir mais tempo o Anderson Silva em ação e tal, mas a gente já esperava que o Tito Ortiz não tinha qualidade técnica o suficiente para fazer frente. Apesar de ser um cara mais pesado, não bater o peso, inclusive, um cara mais pesado, um cara forte e tal, não é um cara que tem técnica. E é algo que a gente sempre repete, né? O boxe não é necessariamente o MMA, então, é outra pegada, outro ritmo. E o Anderson Silva mostrou que consegue lutar muito bem o boxe, né? Então, ele está num patamar completamente diferente do Tito Ortiz. Podem fazer essa luta 200 vezes. O Anderson vai ganhar as 200. Não tem como o Tito Ortiz estar muito atrás do Anderson. Claro que, assim, não dava para esperar outra coisa de um cara que é do wrestling, né? Mas, no fundo, o que a gente esperava dele é que poderia ter ali algum golpe pesado ou mesmo uma boa absorção para fazer 2, 3, 4 rounds, pelo menos. Mas nem absorção não teve. Caiu ali, tomou, caiu, acabou, já era, né? Enfim, uma luta muito fácil para o Anderson. Espero que ele faça mais lutas. É provável que ele faça. E que ele pegue algum nome que seja mais compatível ali, né? Eu acho que contra o Júlio Cesar Chaves Jr. foi interessante porque era um boxeador de fato, um cara que foi campeão mundial, então foi legal. Com o Tito Ortiz, ok, não estou dizendo que foi chato e tal, mas parece, de novo, né? Aquela sensação que eu sempre falo. Eu gosto quando tem competitividade, né? Isso aqui foi um atropelo, coitado do Tito Ortiz. Não conseguiu fazer nada. Então, eu quero ver o Anderson com algum cara que, ok, tem a mesma idade ali parecida, a mesma situação e tal, mas que tenha um pouco de nível para tentar fazer frente. E não tem como não pensar no Vitor Belfort, que venceu a luta principal desse mesmo evento, né? Então, o Belfort é um cara que já lutou com o Anderson, tem idades parecidas, os dois estão na mesma situação, buscando lutas de boxe e tal. Então, eu acho que é um nome que dá para fazer uma luta mais interessante. Não estou dizendo que o Anderson não nocautearia o Belfort fácil, ou que o Belfort não nocautearia o Anderson fácil e também não tivesse competitividade, mas no papel, pelo menos, a gente sabe que tem competitividade, né? Diferente do Tito Ortiz, que a gente já sabia que não, e que por isso que nas bolsas estava uma diferença bizarra de favoritismo. Acho que Anderson e Vitor é interessante, né? Eu acho que os dois estão bem ali, dá para sair uma luta legal. De um lado, o Vitor explosivo, tentando fazer o que ele fez com o Holyfield, né? Explodir para cima. E do outro lado, o Anderson com essa mesma estratégia, talvez, né? Bloqueando, esquivando, tentando colocar os contra-golpes, que são extremamente precisos e tal. Então, eu acho que é a luta mais legal, né? E, claro, se não der, o Anderson tem outras opções, né? Se o Jake Paul quiser se aventurar, eu acho que é legal, né? O Anderson consegue, na minha opinião, apagar o Jake Paul e o Logan Paul na mesma noite, porque ele vem provando que ele está realmente muito bem. Gostei bastante da performance do Anderson. Gostaria de ter curtido mais, né? Foi muita ansiedade para pouco tempo de luta, mas o que interessa é a vitória dele, vitória brilhante. Mais uma vez, o Anderson provando que ele é um gênio das artes marciais, né? Um gênio dos esportes de combate. Não tem como negar. Tem momentos de derrota, momentos ruins? Sim, tem, mas o cara realmente é genial. É bonito de assistir o cara lutando, né? A calma dele ali no cantinho e tal, tomou um, outro e pum, acabou. É realmente espetacular. Mas é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa performance do Anderson Silva. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. E, claro, se inscreve no canal e coloca o sininho ativo com todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.